Fala meus amigos nerds! Justino aqui falando com vocês. Faz tempo que eu não abro um vídeo desse jeito, hein? Seja muito bem-vindo ao canal Nelson Nerd. Vocês sabem aí que o canal vai passar por algumas mudanças futuramente, né? Estou estudando um nome novo aí porque o canal não tem um nome muito buscável, né? Então tá difícil fazer essa bexiga crescer. Ou talvez o conteúdo aqui seja ruim mesmo, sei lá. Enfim, tô aqui pra trazer um dos maiores feitos de velocidade do Superman que vocês já viram, tá? Inclusive já fiz um shorts, então só vou replicar ele aqui como uma forma de trazer mais conteúdo pra vocês também. Em breve tá saindo um vídeo nosso aí com as maiores velocidades já registradas pelo Superman. Tem gente que acha que ele é até mais rápido que o Flash. E você, o que você acha? Conta com os comentários de vocês. Deixa o seu like, confere a inscrição, balanga o sino aí e compartilha o conteúdo, beleza? Segue lá então! Dessade, em posse do cajado do Pai Celestial, enviou o Superman para dentro da própria fonte. Lugar este descrito por ele como sendo além do começo e do fim. Um lugar de onde retornar não é possível. Superman encontrou o Pai Celestial e ele confirmou que não havia retorno de dentro da fonte. Simplesmente era impossível escapar dali. Não existem direções, não existem curvas, não existem singularidades. E mover-se ali é irrelevante. Neste momento o Batman toma o cajado de Darkseid e o Superman encontra uma direção que podia lhe trazer de volta para casa. Então, movendo-se a uma velocidade inimaginável, a ponto de superar o espaço imensurável da fonte, o kriptoniano consegue rasgar a grande muralha e voltar para o seu universo. O buraco aberto na Source Wall foi tão grande que o planeta Tartarus foi sugado para tampar o buraco. Para mais conteúdos como esse, inscreva-se. Um forte abraço e até a próxima. Bem galera, videozinho curto, só para a gente manter a frequência de postagem. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Confere a inscrição, deixa o seu like, compartilha o conteúdo, comenta aí se eu falei alguma abobrinha, beleza? Deixa sugestões de novos vídeos aí, sugestões para um nome novo para o nosso canal, beleza? Um forte abraço e até a próxima e tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho